O IPTU de Fortaleza reclamando, é isso? Acho que a população está vendo. Em menos de um ano, você vê a população sendo taxada e vê os serviços, principalmente para o povo mais pobre, sem a atenção que foi dada. No caso do fechamento das creches, isso é um abuso de poder contra o povo mais pobre, as famílias da periferia que precisam das creches funcionando. Acho que isso, o IPT, ontem, no IPT Fortaleza, nós fizemos um lema. O primeiro manifesto do IPT no seu nascimento foi o IPTU, o Partido Sem Patrão. Nós não somos um partido que tenha patrão. Por isso, nós queremos manter exatamente a nossa posição de oposição ao governo de Fortaleza e marchar com chapa-pó para o governo do Estado. Mas a maioria, 75%, quer continuar com a aliança com o governador? Não sei se isso é o que a militância diz no geral. Não sei se isso é... O PED não é um termômetro para dizer qualquer situação da militância mais geral. Até mesmo porque milhares de eleitores do PT, filiados, não foram às urnas no dia da votação. Portanto, e outra, nós temos uma definição. Se todos podem ter candidatura, por que o PT não pode? Por que impede? O PMDB vai ter seu candidato. O outro partido que mal nasceu já tem candidato. Por que o PT, que tem mais de 30 prefeituras, não pode ter? E tem um senador da República, não pode ter. O que impede do PT ter exatamente uma candidatura que possa abrir mais o debate em torno da reeleição da aposentadoria? Com essa virtual candidatura de início a ver, eu acho que a aliança se rompe. Eu acho o seguinte, o PT tem que marchar em raia própria. O PT, igual aos outros estados. No Rio de Janeiro, todo mundo tem candidato. No Rio Grande do Sul, todo mundo tem candidato. Na Bahia, tem candidato. Por que o PT aqui não pode ter? Eu acho que o PT aqui não pode ter.